Música Presidida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de terça-feira, 25 de agosto, 84 processos. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Xambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram julgados balancetes, pensões, aposentadorias e admissão de cidades como Água Fria, Amaralina, Anápolis, Acreúna, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Alexânia, Aloândia, Barro Alto, entre outras. O tribunal está realizando sessões remotas para evitar o contágio pelo coronavírus. A sessão teve transmissão ao vivo pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.